Urgente, fiel, torcedor do Corinthians, o Cuca não é mais técnico do Corinthians. Depois da classificação do Corinthians na Copa do Brasil, nos pênaltis, o Cuca fez um comunicado oficial para a torcida do Corinthians. E olha o que ele falou, veja o depoimento completo do técnico Cuca. Fiel, ao final do vídeo, deixa o seu comentário sobre o que você acha dessa situação. Acompanhe com atenção. Boa noite. Boa noite. Tá funcionando? Tá, sim. Olá, boa noite a todos. Todos bem? O técnico Cuca vai fazer um pronunciamento. Bem, boa noite. Eu venho aqui na emoção do jogo, um jogo que foi demais. Pela primeira vez eu pude sentir o pulsar da arena, o pulsar da fiel a favor. Foi maravilhoso com a conquista dessa vaga. Foi um dia vivido assim, de um sonho. Foi maravilhoso. E antes desse sonho se realizar, tiveram três, quatro dias muito pesados para mim, de pesadeiro. Sabe, foi quase que um massacre, foi quase que um massacre, o que acabou acontecendo. E eu estava muito concentrado nessa decisão, não queria tirar o foco, né? E isso acaba levando para os jogadores. Você vê que hoje eles me emocionaram. Cara, eu estou aqui há cinco, seis dias e eles todos ofertaram para mim, porque eu não pedi nada. Mas porque eles sentiram, como um ex-atleta que eu sou, o que eu estou passando, né? E o que eu estou passando, eu quero ser bem breve, porque eu não quero ser vítima de nada. O que eu estou passando é a pior coisa que um homem pode passar, né? Quando está em xeque a dignidade dele. Quando invadem as redes sociais de suas filhas, de sua mulher, com ameaças, com xingo. Vai embora, fulano, manda embora esses ofensas que descabíveis, né? E chega um momento assim, sinceramente, que eu vou fazer 60 anos o mês que vem, dia 7 de junho. Você pesa o que vale a pena, o que não vale a pena na vida, né? E eu, nesse momento, eu quero fazer valer a pena a minha família, que é a coisa mais importante que eu tenho no mundo. Eu não esperava essa avalanche que ocorreu aqui, eu não esperava. São coisas já passadas há muito tempo e ressurgidas hoje, como se aconteceu ontem. Eu fui julgado e punido pela internet, entre aspas, né? E isso tem uma consequência muito grande em todos os sentidos. Eu não quero entrar em detalhes. Então, eu saio nesse momento, não é por o que eu queria. Lógico que não é o que eu queria, você espera uma vida inteira para estar aqui e daí você sai dessa forma. Mas é um pedido, é de minha família. Pai, vem, estamos precisando, vem. Amanhã eu estou em casa, vou cuidar de vocês. E contratei o doutor Daniel Biaschi, criminalista. O doutor Abia Saguenci, que vem fazer todo o trabalho. Que eu nunca pude fazer, nunca contratei ninguém e agora vai ser feito. Eu acho que quem fala coisas indevidas também, quem julga, também pode ser julgado. Mas o mais importante é eu agradecer ao presidente, que é uma pessoa maravilhosa, que eu conversei com ele, já tinha tomado essa decisão ontem. O cara do bem, o cara que vive dentro ali, como se fosse mais um, um cara maravilhoso, simples, humilde. E eu estava prejudicando ele. A pressão que ele está sofrendo em cima disso aí é enorme. A gente vê, a gente sente, conversa com ele. Não fala que sim, mas a gente sente que é ele, o Alessandro, o que passa, o próprio time. Então, não é justo deixar eles ficarem sofrendo por um problema que é meu. Então, é nisso que foi baseado essa saída minha, agradecer aos jogadores. Os sete dias que eu estou aí, os caras me abraçaram, compraram o meu barulho, minhas ideias. Foi muito bacana. E se Deus quiser, se Deus quiser, eu volto um dia para poder fazer um trabalho do começo ao fim. Ok? Muito obrigado. Um abraço. Obrigada a todos. Boa noite e até a próxima. Boa noite e até a próxima.